Ana Carla é catadora de lixo eletrônico em Brasília e aprendeu a faturar mais e de forma responsável com o meio ambiente, graças ao projeto Lixo Eletrônico e Responsabilidade Socioambiental. A capacitação foi de duas semanas na UNB, aí as sete que fizeram o curso teve que repassar para as outras meninas, elas aprenderam direitinho, que é o desmonte de placas, do material eletrônico, para estar mandando direitinho para mandar para São Paulo, que é de onde a gente tira o sustento do material eletrônico. O projeto ensina a desmontar e reciclar computadores, impressoras, celulares e baterias para que possam revender as peças separadamente. O projeto recebe o apoio do Fundo Socioambiental da Caixa e do Instituto Gea. Em todo o país, 200 catadores de lixo receberam o treinamento e reciclaram mais de 20 mil equipamentos doados pela Caixa. Mudou muito a vida nossa aqui na CRV, que é a central de reciclagem, onde trabalha 25 mulheres, as rendas delas aumentaram, teve tempo que elas pegaram mil reais com a venda de material eletrônico, então melhorou muita coisa para a gente. O projeto ganhou o sexto prêmio A3P de Melhores Práticas de Sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente na categoria Gestão de Resíduos. Para saber mais, acesse o site www.institutogea.org.br www.institutogea.org.br